Rafa, hoje nós estamos num lugar bem diferente, né? Nós estamos aqui no Copercutia, é um centro aqui de treinamento que eu estou vendo de beisebol e softball. Diferente, né? Bem diferente. Obrigado, Chan. Valeu pelo convite. Vai ter desafio pelo que eu tô vendo, hein? Com certeza. Eu só tô esperando, o Chan me ensinou já. Só aqui, ó. Como é que é? Só aqui, ó. Ah, Rafa, acho que não é assim, não. Olha as meninas ali, ó. Aquilo ali é o certo, ó. Deixa comigo, tem desafio, vambora. Vambora, quero ver. Eu comecei a jogar com três anos, mas, tipo, pra pegar firme mesmo com seis. Eu comecei a jogar softball, quando eu tinha quatro anos de idade. Foi uma indicação e, desde quando eu entrei no campo pela primeira vez, eu nunca mais parei de jogar, né? E, atualmente, eu treino quatro vezes por semana, duas vezes treino físico e duas vezes treino técnico. Ah, eu comecei a jogar porque meus pais já jogavam quando eram pequenos e foi, tipo, muito natural entrar dentro do campo e querer brincar. E, com isso, eu fui entrando dentro do esporte e gostei e amei ele. Bom, em 2017, eu me destaquei no Campeonato Adulto no Brasileiro e internacionalmente também, que eu fui destacada como a terceira melhor rebatedora do Mundial Sub-19. E, por esse destaque, eu ganhei o Prêmio Paulista de Esporte na Câmara Municipal. E foi uma experiência, assim, única na minha vida, porque foi uma forma de, assim, mostrar, representar o softball brasileiro e uma forma de reconhecimento e incentivo ao próprio esporte. Eu participei só em duas, que é agora que eu estou, agora que a gente vai defender o Brasil na Argentina, em maio, e a outra seleção, a última que eu participei, foi pro Peru em 2015, que a gente foi campeão. E aí E aí E aí Se inscreva no canal A diferença entre o beisebol e o soft é uma coisa muito pequena, mas que faz muita diferença. Por exemplo, o tamanho da bola, que isso é muito importante, porque a nossa bola é bem maior que a deles. E a distância das bases também. As distâncias entre as, tipo, os que a gente tem que correr entre elas é bem diferente. O dos meninos é bem maior que o nosso, por exemplo. O arremessador joga por cima no beisebol e no softball a arremessadora joga por baixo. Ah, eu gosto da coletividade, né, do trabalho em grupo, porque o soft ou o beisebol a gente não ganha individualmente, é uma equipe. Então eu trabalho muito em equipe, então você cria muito amor pelas suas amigas e companheiras e os técnicos também. O que eu acho que tem mais de legal é a amizade que a gente constrói dentro do campo, assim. E é uma coisa que, assim, a gente pode levar pra vida inteira, né, não fica só no esporte. É uma coisa que dá pra você levar pra sua vida, assim. Quando a gente é menor, a gente tem muito mais jogos do que quando a gente vai subindo de categoria. A gente deve jogar em torno entre os 20 jogos por ano, 20, 30, depende da sua categoria, né. Isso é muito pouco comparando, tipo, aos outros países que são muito mais fortes que a gente, os Estados Unidos e o Japão que jogam quase todo mês. Bom, aqui no Brasil é um esporte realmente muito desvalorizado, então, assim, fica difícil a gente competir a nível internacional, né. Mas eu acho que com investimento nas jogadoras, com mais apoio, acho que a gente consegue formar um time forte aí pra alcançar nossos objetivos, assim, internacional, assim, falando como jogadoras da seleção brasileira, assim. O certo mesmo é jogar no campo, que não é muito fácil de se encontrar, infelizmente. Por exemplo, o que tá atrás de mim, que é no Cooper. Só que tem outros que a gente consegue encontrar, que é no Borretiro e em outras cidades também, mas são difíceis de ser encontrados. Você chega no clube e eles vão te acolher super bem, como iniciante, não precisa ter nada, assim. Aí depois, quando você vai ganhando experiência, você vai gostando do esporte, aí você consegue adquirir seu próprio material. O incentivo que eu dou pras pessoas que quase nunca tiveram contato com esse esporte, é que saibam que esse esporte, a gente aprende a muito dar valor aos outros e trabalhar em equipe, por exemplo. Acho que é força de vontade, assim, porque não é fácil estar aqui todo final de semana, embaixo de sol, chuva. Mas acho que é força de vontade, vir treinar, que aí o pessoal acolhe super bem, né. Fala, galera, beleza? Agora a gente tá aqui com a categoria mirim, não tanto mirim, né? Né, meninas? Sub-18, claro. Sub-18, ó, calma, o tamanho não diz nada. Olha isso aqui, ó o barulho, um, dois, três e, ó lá, lá vai jogar? Não, não jogou, deu rato. Tudo bem, não tem problema. Eu vi ela jogando. Tô impressionado com barulho já, ó lá. E a velocidade? O que vai acontecer agora? É o desafio, qual que é? A Thaís e a Raíssa são profissionais, são da seleção brasileira, sub-18, né, minha filha? Né? Eu tô com medo. Porque eu vou ficar naquela basezinha a 10 centímetros onde a bolinha vai passar. Elas vão jogar pra gente mesmo até rebater. Elas vão tentar cinco vezes? Pra gente tentar rebater uma vez, pelo menos? Não, três, tá bom. Não, três não, Rafa. Você não quer ter a possibilidade de tomar a bola cinco vezes. Tô com medo. Ok, o Rafa vai primeiro e depois vou eu. Ok, desafio, meninas? Ok, e elas gostam de pente, como elas falaram. É. Se tudo der certo, a gente vai levar elas pra jogar pente. Com certeza. Com certeza. É isso aí, Rafa. Fechado, fechado. Fechado. deus o cabelo cabelo brigava obrigado acertou duas por que isso que a hora que você pisca a bola já foi você já foi você fica longe o taco eu não sei o taco não pode pegar você aí não vou soltar a calça cai para correr só caiu né jogou bola lenta né joga aqui moça ó eu posso me preparar está fobada aí é isso calma ela respirar vamos lá vai ser eu já foi cinco aí cadu já foi cinco aí cadu calma vou tentar ó o taco é curto cá perdeu velho ganhei ver o que você atirou não bateu bati duas vezes bateu sim bateu é bom é o desafio acabou né é que é nós temos um romário agora a equipe treino é treino eu treinei só fiquei ali dando uma olhadinha certo é tipo romário treino é treino jogo é jogo tá na área é gol é isso aí comigo gostaram eu gostei muito eu não tanto desafio campeão rafa brigado é foi muito legal eu queria agradecer bem o pessoal do cooper cotia aqui o site de vocês ou aqui ou aqui ou aqui acho que eu acho que foi demais né meninas lá também são fera não tem como falar seleção brasileira né ela foi sacana comigo ela falou que ela é jogar difícil e facinho para você jogou igual e também queria agradecer o pessoal do dragons e também da arena beisbol muito obrigado galera que a gente pensa esse esporte muito legal oportunidade aí muito diferente claro com certeza bom obrigado a todos vocês espero que tenham gostado até o próximo e aí o opa beleza né né do jogo de desenvolvimento do beisebol e isterei aqui nóses ela perguntou muito boa bom eu comecei a jogar futebol é eu falei de futebol olhar os treinos normalmente são isso aqui com o neo negão meio japonês meio negão como é que saiu a graça a deus puxou para o outro lado Ah não, pô, você não vai colocar isso Você só falou pra ela jogar Eu falo pra ela jogar só na reta Você tá me zoando, né? E o cara falou que não podia falar palavrão Eu falei palavrão, mano? Eu acho que, por exemplo Calma, corta isso Não tem problema, não tem problema